Paredão que tandinha treme tudo Bora começar em um Zouzo 1, 2, 3, 6 A gente pedi pra ela de uma vez Mas você lembrou O que a gente fez Eu sou nosso amor Pensei que você ia me abandonar E deixar sozinha Aniversariante E você voltou E veio hoje especialmente pra curtir o aniversário dela No Paredão que tandinha Parabéns pra você Só senti pena Eu juro que não vou aguentar Ficar sabendo que você tem outra em meu lugar Confesso que vou chorar Um dia você vai me amar Eu vou te deixar Se tu amante não dá Chega de brincar comigo O que? Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega de me enganar Você me enganar Você me enganar Você me enganar Mesmo mesmo não estando perto Vai daí o Zouzo Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Um, dois, três, três Tomara que ele te leve pra viajar Pra onde é? Lá pra torre Eu me enganar Você me enganar Que faça amor Contigo um pouco de trás Vai daí o Zou Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Deixa, 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 deixa Deixa, 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 deixa Tu sabe que para O meu mundo para Quando estou sem você O que? Quando estou sem você Isso! O que acontece O homem enfraquece O que? Não foi nada sério Pra você que tá sofrendo por aquela pessoa Foi nada sério O que dá? O amor Que eu senti Eu quero ver Quando soube Tirei de mim Meu amor Agora é de qualquer Olha como tá aqui Então direi Renan, Renan Oh naná Quero um conselho Procura o olhar Hoje eu mudei Não sou muita Oh 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 Você vai cantar pra ela Oh 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 Mais ou menos Oh naná Tem que aprender Oh naná Oh yeah Pra não me perder Oh naná Tem que aprender Tem que aprender Pra não me perder Oh naná Tudo bem Vou compensar Tá difícil Segurar Te esconder O que aconteceu E aquele caso Sei que as vezes Eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas maciei Você que tem uma amiga que fez isso aqui ó Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondi O que? Você não percebe Passa o corpo E vai cantar pra ela As noites As naquelas chaminhas que não vale nada Eu sei que arrisco O que? O que? O que? Quando me entrego pra ela Te dei Tudo é o culto de fada Não Você não vive O que? 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 O meu cabelo O que? 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 Se não foi amor, diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Não é amor Eu quero um tempo Não é amor Eu quero um tempo Não é amor Se você estiver sem culpa em mim Diga para onde não pode ser Por favor Eu quero que você me diga Se me ama ou se não me quer mais Só fico nessa solidão Esperando a resposta do todo Por favor, me liga amor Eu quero que você me diga E se me ama, se me quer Se te quer como mulher Volta, volta, volta Volta, amor Tô com saudades de ti Eu te amo, amor Volta logo, por favor Não dá-nos pra viver Eu só te... Bala o choc Eu quero ter você aqui No dia eu não tô do teu beijo Teu corpo enquestrando no meu corpo Não dá para de ver Cê tá filha Eu só te me arrependo Precisando de você É que tu... Nova quitandinha Me diga amor Me deslobo, por favor Me deslobo, por favor Me deslobo, por favor Eu quero que me diga O que é? Se me ama, me deslobo, por favor Vai com o tiro Me deslobo, por favor Rotei que você quer me apaixonar Meu primeiro sinal é o brilho do seu olhar E o que é? Eu sei que já me ama Em seguida Aquele sete é do Nair Isso é a fantasia Do teu aviso Nair o som Mais uma história de garoto O que? Só quero achar Nair o som O verdadeiro amor Eu sei que não dá pra esconder O que? Que eu amo você Não consigo explicar Toda essa paixão Minhas amigas vão saber O que tenho pra dizer Que você é o dono do meu Vai, Gostinha! É a última vez Que me pego pensando em alguém O Gordinho Que não pensa em mim também Juro que eu vou te esquecer Vamos lá, bó, 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 bó É a última vez Desejo que isso acabe bem Eu fico sozinha também O que? Esperando você me ligar É a última vez Que eu fiz de tudo Por quem não tem nada Que eu ligo chorando Pela madrugada E o paredo vai tocando E só vem com o meu As melhores Que eu ligo está dirigido É a última vez Que estou conhecida Está bem com você E não vem comigo Então eu te amei E te me esqueci Lago mais tem show daqui Do G Estou conhecida Está bem com você E não vem comigo Então eu te amei E te me esqueci Um, dois, três, um Olha amor Hoje eu te liguei Você não atendeu Me desprezou Você queria? Eu queria que você entendesse Sou menina confusa Maluca, apaixonada Doida por você Mas não sei o que fazer Não sei o que fazer Olha, tremendo! O vosso amor tá tão difícil Por favor me pinta Tenha paciência Você queria ou não? Eu só liguei pra te falar Então diga Quero te encontrar Marque a mão É aqui o som Simplesmente É nem o som Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci E ainda não errou Eu errei Eu sei que não valorizei Você se dedicou E eu Te adonarei Brincai, Mariana! Eu não consigo comparar Onde o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta aqui Eu quero dizer que te Um, dois Oh, 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 oh Meu amor me perdoa Você fez Errado Oh, 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 oh Mas tu vai juntar nós dois Vai juntar nós dois Amor Eu sofri tanto sem você Você Não pensei que um dia Fosse te perder Você Ei Vem machucar seu coração Me diz, vai Hoje sei o quanto dói a solidão Você me perdeu Agora chora Olha a galera de Santarei Tá todo mundo Tá todo mundo Você me feriu Ai, 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 ai Vendo a dor da solidão Tudo, filha Tudo me faz Lembrar você Nova Gris Vem com a Kitandira Coreia, eu sou a Kitandira Coreia, eu sou Escuta meu amor, entenda de uma vez Você tem que decidir se esse caso é pra valer E se alguma vez te fiz sofrer Alô, Cristiane Foi a loucura da baixa, foi amor na conta A sua estupidez já não te deixa ver Que você nasceu pra mim Porque ninguém vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou Quem será? Quem será? Me diga quem será? E esse cara que te liga Quando você quer curar E o meu Sabe essa música Lembra você Lembra você É você Sem nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na pista e na minha lista agora não fiquei Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez E me ama tanto tempo e fica assim Não sei se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Vou matar o nada que eu te dei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Liga, cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Mas não sei se não É só descarre E você que já me esqueceu Sabe diga Não sei se você Não sei se você Perdeu Você perdeu Não sou mais criança Pra brincar de pega-pé Mas onde diz Aonde você tá Não importa se você Morar que tá tudo bem longe Eu até Olha pro lado aí Já não tem meu pau Sem pra lembrar Que nada tá de hoje Faça um ano Você fica Chega A cobrar Vida pro meu celular É só mudar É um sinal Dizendo que você vai mudar Segura A cobrar Vida pro meu celular É só mudar É um sinal Dizendo que você vai mudar Eita vez E você Não existe Não existe nada Em nosso caminho Talvez seja Apenas dois corações E um desejo Eita Segundo 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 Sem você Você viram Horas Liga pra mim Toda galera do Fluminense Seguem com a gente Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Na próxima A galera que já tá No vigésimo pacote Aplaudir E vamos A gente Galera do balde preto E não dá pra viver Além do que falar É o amor É o seu E aqui Como vou esquecer As precios de amor Essa visão Viu Donai Como você Então fica aqui Lembro de nós dois sentados na calçada Lembra, 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 lembra Lembro da gente conversando altas e agalhadas Lembra, 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 lembra Meus escudos, mas a força é demais Gordinho, que tantinha A vencer, gente! Talvez seja cedo para te dizer Que eu oro, peço para ter Toda coragem que eu preciso Vai dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Só você que já prometeu Prometo tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Vamos do lado, tento reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto, sorriso O que? Verás no nosso casamento Quando eu vou me dedicar Amores na vida que não são pra vida Nova Quitandinha Nesse caso eu e você Usa a prova viva Eita filha! Eu começo que o fim Me passa na cabeça Diz aí! Até que um belo dia Esse dia chegue Como é que esse cara chega? Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso prazer É felizmente, mano Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo O quê? Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sempre Eu segue na tua vida A maior saudade De todos os tempos Mas o coração, o coraçãozinho O coração, o coraçãozinho Nem eu sou Vou contar a minha história de amor Deixa no escurinho aí Ó Você que tem fé em Deus Coloca a mãozinha pra cima Todo mundo que tem fé no papai do céu Eu gostaria que colocassem a lanterna do celular Dá até encarga no teu celular Liga o flash do teu celular E se você tem fé em Deus Só que tem fé no papai do céu De verdade Liga o flash Liga o flash Liga Liga Todo mundo com os flash E as lanternas do celular Ligado Quem tem fé no papai do céu Estende pra cima Se o teu amigo não tem fé O problema é dele Mas se você tem fé no papai do céu Se você se sente abençoado por Deus Coloca a lanterna do celular Estende pra cima E Adonai Dá pra acompanhar a luz Aí Adonai Dá pra acompanhar Então Joga pra direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Acompanha a luz Acendi a chama Aqui no meu coração E sozinha pelas mãos Quem tem fé em Deus dá um grito Canta Viva aquela música que fala Balança o celularzinho Canta Amor Vem comigo O que? Cê quer? Cê quer? Quero ter Que tangi Foi tão doido como Eu quero ver Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance Ninguém botava fé nesse romance Nem o seu Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Sinceramente Quem perde é quem traga É bem o seu Juntamos em E essa mais preçamê de Pé Priscila De Priscila Preçamai Do que? Nós dois precisamos conversar Se sinta aqui Você precisa me ouvir Que que ela foi? Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui Mas quem se fez Pra mim é o nosso parceiro Gabriel Achou que não ia ter Ele que está no berço e veio completar Você foi meu primeiro E na verdade comemorar o seu aniversário Você foi meu primeiro erro Aqui no Paredão obrigado pelo carinho Viu? Vem te ligar Pra mim é você Gabriel Muitos anos de vida Me atender Que papai do céu te abençoe sempre E a tua Que se você quiser voltar Pra somar Como Olha como fica lindo O céu da Vila da Cuba Com nossos bichinhos Uma máquina do tempo O céu da Vila da Cuba Ele é o meu primeiro Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Eu sempre blindei meu coração Pra não se apaixonar O que? Não se entregar Três, dois, um Eu sempre treinei meu coração Pra fugir De olhares Sedutores Mas de repente chega uma pessoa Mas veio você Me deixou em segredo E ela Me desarmou O gordinho Mais desquiado Mas veio você O que? Pra mim é esse um Ninguém sabe quem tem O que é o amor Na rua Pra aquela doida Vem ver Que eu tô Na tua No ano de domingo Tocou no celular Avi uma mensagem Vai começar a esquentar E Dudu Vai começar os nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais que bom Enquanto durou Segura Quero que você me diga Só mais uma vez Que o nosso amor valeu Nova No olho do romance Vitã de Vitã de Vitã de Vitã de Vitã de Eu imaginava Que a gente se amava E era até o fim Mas você estragava Todo o plano que eu estava Não confiou em mim Vamos gostinha É o show daqui Vitã de Vitã de talvez você já saiba O que? Que é o aláguas Dos lembranças Diz De alguns momentos Nossos Estão dentro Diz liga pra ele Vidã de Vitã de Olha só gente, você que está filmando aqui Mas não Segue lá no Instagram para ir no quinto dia E marca que a gente vai repostar Quando está morrendo E se todos convidarem Se suas flores e sem paz Essa é sua mentira Chama o Dalis Teatro, olha pro seu tempo agora E joga essa aliança fora É o Dudu Guilherme Te amo, eu nem que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria Tem o Zul Aquele sentimento Loucura de momento E a galera de Santarém Novo tá todo mundo Só outra A galera do Fluminense Internacional Essa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me Ainda tem o seu nome Em mim Também tem o seu nome Em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto, junto, junto Junto está seu nome Eu queria tanto ser teu namorado Te dar flores Fica sempre ao teu lado Oh, meu Deus Oh, meu doce anjo Você quer amar, meu bolo? Quero amar você No, no, no Fecha os olhos Imagina o teu beijo Ah, como eu quero Ah, como eu quero Mata logo esse desejo Me dá uma chance Quero amar você Diz pra mim, diz pra ele, diz pra nós Isso que eu sinto é amor Você me mostrou Você me mostrou Me trouxe a vontade Que tantinho Eu tô cansado de sofrer Quero dançar Sentir calor E o Deus Olha o universo Em torno de você Brilha, minha filha Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Alegria, tudo Sinto a noite O quê? Penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi Chorei Chorei Eu sou Chorei Olha, deixa eu mandar um abraço Com muito carinho pra toda A minha galera da Shopping Resenha Na verdade, são as meninas Que nos receberam Com muito carinho e atenção Ainda há pouco Obrigado, Vinho Um abraço pra você Quero acordar desse pesadelo Tá ali Aprende que estamos bem E que a saudade é passageira Eu tento, eu tento Mas é tudo em vão Não dá mais pra esconder Essa saudade me fez refém Cê tá tentando Tentando dormir pra encontrar com você Muito obrigado E eu tento A todo o nosso contingente Do nosso policiamento militar Na verdade Os amigos que estão fazendo a roda O meu coração Se botando a ordem e o respeito Fazendo o seu excelentíssimo trabalho Muito obrigado a todos Parabéns aí Parabéns aí Parabéns aí pelo trabalho A você Diz que não acabou Não acabou Eu preciso encontrar você Eu não quero ver você partir A vida é tão triste com você longe de mim Deve haver um jeito de entender Você precisa do meu cheiro Aqui na minha cama E ela falando Bem baixinho Que me ama Só você conhece Cada parte Cada pedaço Você faz o que? Foi com o badalação Que me apaixonei Fazendo o chifrinho Deixa eu botar um abraço Com o meu carinho aqui pra toda Minha família Silva E as idas lá Pra todo mundo na área É o búfalo do marajó É o búfalo do marajó Nem o seu Quando ferrante Você vai entender Que o meu amor É o búfalo do marajó Nem o seu Tchoy 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 Tchau senhor Senhor Dê comigo Senhor Dê comigo Senhor Dê comigo Tec no machi Vai começar a talê Aquecimento Seca junto meu amor Que o búfalo já cegou E a festa já vai começar Com essa família Essa é senhora No meu coração Não me dá A pressão vai subindo Agora a festa tá rolando Josima tocando E aqui do diner show Chega junto Elis e Juninho Sente o grave aí Que Deus abençoou Sente o grave Tá aqui do diner Sente o grave Sente o grave Ela veio quiete E hoje eu tô fervendo Ela veio quiete Tudo tá fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Deixa o peixe Olha aqui do diner 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 E joga a bonzinha pra cima Bonzinha pra cima Chama o bonzinha Chama o bonzinho Bonzinho Desse jeito cê me deixa louca Botando a piroca toda na minha boca Quem diria Eu de camaro dentro da periferia Com dez mil no bolso E deixando de bandida Sem simpatia Nosso bom já é torreria Ei diria Ei 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 E bota fogo, 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 bota, bota fogo, bota, bota fogo, 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 b Traz a nossa dança, escuta o nosso som Que tente da treventura, eu quero ver o chandão Hoje a noite é nossa, nós tá fazendo a ronda A vida é foda, tudo na nossa conta Joga a bolsinha pra cima, bolsinha Tudo, tudo Bagulho dê, bagulho dê E vamos tremer, tudo tremer, tudo tremer, tudo tremer Put your fucking head, head no passinho É do passinho que a galera dá valor É do passinho, do passinho, do passinho, do passinho Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria E desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão É do passinho, é do passinho, é do passinho É do passinho, é do passinho, é do passinho É do passinho, é do passinho, é do passinho 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 É do passinho, é do passinho, é do passinho Joga a mãozinha lá pra cima Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão, bate na palma da mão Bate na palma, vira na palma, vira na palma Vem com gente assim E a mulher que tá solteira, a mulher que tá feliz Jogando pra cima, jogando assim Alô meu brother Thales Não é muito caqueado hoje aqui na Vila da Curva E o nosso paradeiro chegando, torturando daquele jeito Para nenhum sonho, sonho, sonho Olê, olê O olê bagulho doido Só quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima Só quem tá feliz, joga a mãozinha Três, dois, arrepi Na curtição, estourei logo o xandom É de nem lutar na mão, porque ela quis se divertir Mas cabe surdo, ela de vestido curto Não resisto, eu tenho surto E essa gata E a galera do Fluminense também tá por ali Galera que vem de Santarém Um super abraço E aí? Tá gostando? Do filé Então rebola pro papai Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Aqui é esse meio do bruxão Tânia dentada, 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 dentada As novinhas Cê cara, cara, cara Cadê o Vasco? Tô com alegria Com alegria Tô com alegria Tô com alegria Tô com alegria Vamos! Tô com alegria Tô com alegria E o bagulho tá noco E o bagulho tá doido E o bagulho tá noco 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 Galera de Santa Cruz Apaga a luz que tá liberado E aí Nando? Apaga a luz E aí eu tô né Apaga a luz que tá liberado Apaga a luz que tá liberado Só quem tá muito feliz aí E aí, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver, eu quero ver A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma aí Cadê as mulheres solteiras? Mas a pergunta que não quer calar hoje aqui na curva, não é isso? Cadê o gritinho das virgens? Tudo mentiróis SimpNotes Pã pá pá pá, pá pá pum Pã pá 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 pum Sai, sai, sai da frente Aqui Tandinha tá tocando é a número 1 Tandinha tá tocando é a número 1 É a número 1, meu povo Pou, 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 tei, tei, tei Aqui Tandinha pirou de vez Pou, 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 tei, tei, tei Atributuda e daidô de vez Bom, 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 bom Estou me doido A quitandinha é louca, a quitandinha é bagulho louca A quitandinha é louca, a textof photography Mas oammany student aprende no cast were Um andar hidráulico tão boiá E ooura que vem com o empreendedor E a doutrina e a Laurie Que a culpa não foi minha culpa Mam Calan 31 O Running é meu parceiro, Tadeu ou Alexis Tá me entrega ver esse com a gente Um super abraço mano Que a tua quedar um abraço E a senhora do Kalan Kitandinha treme tudo A Kitandinha é boa Quando o som é dobrado A Kitandinha Quando ela entra o som é dobrado É pra ir subir a todo lado E a Kitandinha é dobrado Eu não fiquei na fita Tu que foi iludido Na festa da Kitandinha Eu pegava teus amigos E tu pegava teus amigos Eu pegava teus amigos Muita pressão É muita pressão É muita pressão É aqui Aqui na Kitandinha É muita pressão Aqui na Kitandinha É muita pressão Aqui na Kitandinha É muita pressão É muita pressão É muita pressão É muita pressão São, 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 são Vou no pop Não vai não Vou no pop Não vai não Vou sim Não Vou sim Ah é? Para que te capa de querer me segurar Vai adormecendo pra amanhã trabalhar Cadê o dinheiro da menina? Para que te dê Eu comprei Vou no meu parceiro WL O LS Também o irmão Prestino Tá aqui com a gente Melo de Filho Silva Amor eu sei que eu falhei bem Amor eu sei que eu te magoei bem Vamos, vamos, vamos Mas vamos tentar conversar Tentar conversar Tentar nos reconciliar Para que te achatejar Se não for pra amanhecer eu nem vou Pra beber e não esquecer eu nem vou E as amigas da barra te espera Começou a festa Tauera de beija Vamos, 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 vamos Vamos lá, vamos, vamos Vamos lá, vamos, vamos Canal do Ferro Você não cuidar de mim Não vai mais me usar Você não vai mudar É melhor assim Vai, BF Doe seu amor para um outro amor E o tempo vai correr Tá longe de ti Que tandinha Que tandinha Jogar no lixo tudo que Meio sem Doe seu amor para um outro amor Eu vou correr Tá longe de ti Vou para sorrir Jogar no lixo tudo que passou E amei quando não merecer Hoje sonhei com você Você Precisei acordar Era tudo tão lindo Até eu recordar Só mais um dia Mais um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem E a Bíblia Chope Rezinha Abraço pra você Você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor E aí O dia que eu mostro Nunca aconteceu Me confunde, amor E pra quem não conhecia Quintanjira Não é pra você Pra sensação Esse aí é o nosso paladão Quintanjira Pela primeira vez Aqui no festão do Cruzeiro Gratidão O nosso presidente do Cruzeiro Galo Está mostrando e trazendo O nosso paladão aqui Obrigado pelo carinho A todos da família Silva Vamos juntos Enquanto Te amado Apenirar E essa aqui Quintanjira Galera Trocou meu nome Quando a gente fez amor No peito vazio ficou Você Fingi, não ouvi Não entendi Te amo e não Não quis aceitar É muita quitandinha na tua cabeça Que feliz Sofri, senti essa dor Mas não vou chorar Percebite Lutei por nós dois Não vou desistir Você Você é meu Você é meu Minha Nunca mais vai lembrar de ninguém Sou teu amor, você é meu também Que tandinha Baile Que tandinha Supermote baile Nunca mais vai lembrar de ninguém Sou teu amor, você é meu também Supermote baile Supermote baile Viviane Batidão Ela quer dar pra bandido Ela quer dar pra bandido Ela quer dar pra bandido Fora da tua bebida Mas ela quer os envolvidos Ela quer dar pra bandido Ela quer o seu conceito Ela quer o seu conceito Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar De segunda a segunda no trabalho Minha vida é só estresse e cansaço Acordo seis da manhã E vou dormir sempre de madrugada Isso é uma palhaçada Minha vida anda tão sem graça Meus amigos vão pro som morais Com o DJ Daniel Tô precisando de Férias Férias Reboçada Vamos, que tandinha Sabe por que eu passo e finjo que não te vejo Loco e a tua cara é hoje o maior Dê Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura Então não vende confiança Não vem me rocular Que tandinha Me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô Lá vem aqui, me chamo e abraço pra vocês E se enganar na minha cabeça Eu quero que tu vá Vai tomar Parar de tomar conta da minha vida E vai Pra p*** que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá Eu quero que tu vá Vai tomar Vai tomar E vai Pra p*** que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero DJ DJ Para tudo Para tudo Para tudo Para tudo Para tudo Para tudo Presta atenção Para tudo 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 Cês querem que imparem Para tudo Para tudo Para tudo Que tandinha Não para nada Vem dançar Vem dançar Vem dançar Que 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 vem dançar Bóra que o aquecimento me chamou Vai tomar Vem dançar Aluneiro dosou Vem dançar Vem dançar Que vem dançar O ataque soviático Agora vai rolar O ataque soviático E a salve esqueta Vai rolar Bora DJ vermelho Bota pra estourar Bora DJ vermelho C Super Densouque Não quero nem saber, só quero endoidar Chama logo pro psicopa, dá pra agitar Mas faixa rosa do morrão, sou tudo safada Que caceta, chupigola e gosta de cê tá na vara Ela quer uma heresia, que dá por tua furucada Na hora do amor, gosta de levar pro ar Mas faixa rosa do morrão, sou tudo safada Que caceta, chupigola e gosta de cê tá na vara Ela quer uma heresia, que dá por tua furucada Na hora do amor, gosta de levar pro ar Mas faixa rosa do morrão, sou tudo safada Vem! Opo! Opo! Vem comigo! Só quero as do joby Só quero as do joby Vai! E atrapa o dia, voada, deixa a hora, essa roda, gote Hoje não vai ter jeito, vai ser coronado de jo... Segura o rolo compressor, mudou do vapor, mas garota fofo Vem comigo! Segura o rolo compressor, mudou do vapor, mas garota fofo Se tem baile no morrão, já sabe onde eu tô, que o pozinho malvadão foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor, compromisso é camelo E a prévia do chão! Se quer cair o foco novinha, não cai, já que você duvidou do que sou A última seto depois do baile, a última seto depois do baile Eu sou comendo uma beijo, uma beijo, ela se apaixonou por mim Lavei meu rosto, nas águas sagradas da pia, eu já tô pronto pra matar meu leão Vem comigo! Deus abençoe nós, na nossa corredia, hoje eu já rompei da fama, comi no café, beijo na criança Coisa em camulha, tudo isso foi de graça e não, as coisas doçam de como uma dona Fica tranquila com a luta, 0011 a formação da sexta-feira, geral atacando é um dia de mãe solteira 0011 a formação da sexta-feira, geral atacando é um dia de mãe solteira Fudendo com a solteira, fudendo a jota que vem Convocação confirmada do técnico das fodas Vem, vem sentir essa emoção Você vai se apaixonar Com a magnata ou seu fã Sei que no salão quero dançar Quantos mil nossos amigos aí De Santarém Novo, tá todo mundo na área E o DJ Júnior como andar Muito som vai detonar Pra galera não parar de dançar Deixa a batida te levar Você não vai querer parar Pois nessa festa o chefão vai te mostrar o que é bom Sou magnata, sou magnata Vida de dia do chefão Sou magnata Vida de dia do白 Piede de dia do costume Vida de dia do E DJ costume 's tá chegando pra tomar Vou dar um giro Vou dar um giro, príncipe negro no seu bairro vai tocar Olha sem jogar a cerveja pra cima, por gentileza, tá bom? Agora que eu cheio a vibe, só você Vou dar um giro, vou dar um giro, príncipe negro no seu bairro vai tocar Vou dar um giro primeiro nos Lulunas, pra ver se tá tocando no seu setor De lá em meio do Pará, terra finita, porque eu sou príncipe negro, esse senhor Vou escutando um barulho no Guamá, se eu manutarizei no tabular Dou um pulo no barulho da queimação, ver o edifício de aço, meu irmão Quitandinha, treme tudo Agora, mas tudo acabou, agora fiquei sabendo que eu tenho um novo amor E agora fiquei sabendo que eu tenho um novo amor Você não quis saber de mim, só me perfecer E agora fiquei sabendo que eu tenho um novo amor E agora fiquei sabendo que eu tenho um novo amor Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais Se agora dá um tempo, me deixe em paz Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais Se agora dá um tempo, me deixe em paz Oぐ, foi, oぐ, oぐ, o сожалению Isso quer se eu manjar um pouco, me deixe em paz O meu, o, 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 filho eu tô jurando que... Você me fez chorar, mas tudo acabou Agora fique sabendo, tem um novo amor Agora fique sabendo, tem um novo amor Você não quis saber de mim, só me fez sofrer Chega, 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 chega a te pedir mais uma chance Procure outro lance, não preciso de você Naquele instante, delirante, apaixonante Decolei naquela nave, decidi não mais querer você Eu vi que tava certo e vou me dar Em suas saídinhas, quando esteja o mar Eu vou ser toda safadinha, se fingindo de bocinha Quando esteja considerada deponar Eu juro você vai pagar, você vai botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai bater Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai Amor, por favor, não faz assim comigo Eu não consigo entender Sem você a dor vai me destruindo E eu preciso de você, não vai embora não Não, 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 não me deixe assim Porque nem meu amor é tão ruim Não, 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 não me deixe assim Já faz um tempo que você clamou Por muitas vezes sim você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz senhor, não, não merecei Misericórdia a Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Moderno, bonito, estremecendo tudo por onde passar Esse é o novo palidão Quitandinha Treme tudo Gordinho DJ Neilson Nova Quitandinha Agora nosso quadro Casando na igreja Treme tudo E nós dois E nós dois Nós dois tocando o gado E a filha Boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser ou não? Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira De Deus Não me mande para mostrar seu amante Quitandinha Treme tudo Eu sou seu homem Eu vim te buscar Sinceramente minha filha Você vai comigo Por bem Ou por mal Se não Batalha Vai te arrumar É Batalha É Batalha Eu viro bicho É por você Sou eu que Sou eu que Já sabe o esquema do dia 14 Na batalha Sua bebida Já tá garantido Me chama Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Vamos, Nilson Qual de nós perdeu mais tempo na vida Treme tudo Qual de nós deixou o primeiro Treme tudo Cê quer? Quero te dizer amor Treme tudo Essa solidão Ué Que existe em nós DJ Nielson Solidão de palavras Quintandinha Em nome do amor Em nome do que for Em nome do quem Em nome do que será Aquele amor Esse amor que já não pede mais nada Me diz E se apega a razão pra não ter fim E assim Não se acende o olhar A cada GSC Vila da Cuba Eterno pra quem ama E maior que a própria chama E aí Não precisa de calor E olha como tá bonito hoje Mas eu sei que eu A estrutura do paradão Guintandinha Gira pra você Feita com muito carinho E maior que a própria chama É Esse amor que já não pede mais nada Que me arrepia Eu gosto assim Em qualquer lugar A gente é lugar Se for pra se amar Cê pensa Essa sou eu e você Fantasiando o prazer Imagina a loucura Que a gente vai fazer Pensa na gente sem roupa Minha boca na sua porca Pensa você em florão Cê tá pedindo Cê tá Cê tá Pedindo mais Cê é gostoso Vai Deixa Eu te falar uma coisa Que bom, Neyus Que bom você apareceu O universo favoreceu Pra namorada do Predador O que que ele é? Lindo Que bom Tá tudo lindo Que paisagem teu sorriso Nos teus braços fiz teu abrigo E o mundo O mundo conspirou Me apresentou você Por isso eu tô aqui Que tanto Minha bebê Especialmente Especialmente pra você Fala como você tá se sentindo Eu tô chonada em você Eu tô chonada em você Você me ganhou, bebê Sou da galera do Fluminense e segue com a gente Um abraço pra vocês Eu tô chonada em você Cê tá Eu tô chonada em você 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 me ganhou, bebê Oi, bebê Oh, bebê Oh, bebê Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Você Eu te amo Ei, bebê Oi, tô Aquele louco amor Yeah, yeah Inesquecível Yeah Tirar do coração É impossível Você diz pra ela, meu amor Eu te amo Você amou demais Te amei demais Nova Quitandinha Enlouqueci Briga aí, xixi Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração Me diz Às vezes digo Eu te amo Ela só quer encontrar Um coração partindo Que ainda E também já tenha sofrido Por amor Você vai ou não Vou oferecer O que restou Do meu peito Pra ela Juntar a minha E a galera de Santana em novo Pela dela temperar A nossa vida Ainda mais Sabor Manda aquele recadinho Eu tenho um abraço Pra te dar Ué Cê quer que eu leve Aí eu vou Cê vem aqui buscar Te prometo Não te prometo E nada Não faz sentido A casa Comida E roupa lavada Se faltar Amor Se faltar Amor Vamos fazer O juramento Do dedinho Juntar O meu mindinho Com o seu mindinho Isso é Fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Se eu não posso ter Fico imaginando Será que te falta? Se me falta coragem Fico esperando Mas até quando? Até quando? Badala Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah E Nem ficar sentado Esperando Você chegar Ah Você ouviu ou não? Ouvi falar Que tandinha Que vai se mudar Que tandinha Que vai levar E a sua Alegria Meu sorriso na tua mão Você ouviu? Ouvi falar Que vai se mudar Daqui Eu te pedi sim Eu não tô bem Será que não Cabe eu nessa mala aí também? Vai nem o sul Vai tocando Vai bailar Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madrug E aqui tandinha Na vila da Cuba Vamos E pra ter você de novo Ele faria de tudo Olha como tá bonita dona Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto C Você tá rindo aí Eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um não Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um carro Um abraço com muito carinho Pra toda a galera do tipo do Fluminense Meu coração Que eu te vi E se é isso, isso, isso Viu Por ela em frente o sol Ou frio E a galera de Santarino Ou luba Um abraço pra vocês Meu coração quando Aqui na frente Abraço E se é isso, isso, isso Viu Por ela em frente o sol Ou frio Aqui do dinheiro do Brasil E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz força Foi naquelas horas foi E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro O quê? Pra eu me sentir em ter Sabe o beijo? Só preciso de você De você Pro povo dançar um pouquinho Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Isso é DJ Nilson Estou esperando bastante Acredito em você Cê tá sabendo? Tô sabendo Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você E aí Vila da Cruz E aí Vila da Cruz E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Diz aí Diz aí Diz aí Parabéns filho Se você quer e eu também Tô querendo você O momento de você reconquistar ela É senhor Tantos sorrisos Tantos sorrisos por aí Você quer e eu Nem o som Tantos olhares me olhando E eu querendo ser Você não duvida Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bater Que sorte minha vida Que sorte é nossa Hoje eu tenho certeza Se bebê deu trabalho Vou pra cima da mesa Segura Segura que eu caio no chão Se buqueda Tá doendo demais esse meu coração Eita que saudade É que a saudade Hoje veio de galera E trouxe o cheiro O rosto da boca dela Tá fazendo É fazer uma besteira Tem um litro e um copo vazio E um celular dando bobeira E ninguém Ninguém é de ferro Chora não paga imposto E nem faz mal à saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti guti Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda E ninguém é isso Ninguém é de ferro Chora não paga imposto E nem faz mal à saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti guti Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Eu chamo aqui do dia Ou a vida dela Queira Será que é tão difícil Receber que você está sofrendo Pra você curtir Você tá sempre se esforçando E ele não tá vendo No momento é cola Gordinho E ainda alimenta a esperança Que ele vai mudar Você chega na sua amiga Diz assim minha amiga E ele não vai mudar Não vale você Eu não lembro De quantas De quantas vezes Ficou esperando ele Pra ajudar Nas conversas vazias Que já tá cansada De escutar Falando nisso Pra que se enganar Ele não vai mudar Ele não vai mudar E ela não Não vai mudar Dá um conselho Pra essa sua amiga Diz pra ela Esquece esse cara Enxuga as lágrimas Que a vida continua Você Você é perfeita Quem perdeu Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Pela metade Você amou Sozinha Você amou Ao Eu Eu